Aposta do presidente Andrés Rueda e da comissão técnica de Odair Helman para colocar fim na falta de criatividade do time do Santos, o meia Lucas Lima começa a mostrar que valeu a pena deixar a desconfiança no passado e lhe dar uma nova oportunidade. Contratado de graça no decorrer do último campeonato paulista após o fim do seu vínculo com o Palmeiras, Lucas Lima vive em sua segunda passagem pelo Santos a melhor temporada dos últimos anos, e os números comprovam isso. Desde que retornou ao Santos, Lucas Lima disputou 17 partidas. Nesse período, o meia já distribuiu 7 assistências. São 3 na Copa do Brasil, 2 no Campeonato Brasileiro e 2 no Campeonato Paulista. O camisa 23 do Santos inicia as oitavas de final da Copa do Brasil como o principal garçom da competição, ao lado de Luciano Gilbá do Sport e John Arias do Fluminense. Agora, Lucas Lima quer superar sua melhor temporada, que foi pelo próprio Santos em 2017, quando deu 17 passes para gols em 45 partidas. E na sua opinião, torcedor do Peixão, o Lucas Lima vai superar sua melhor marca e dar mais de 45 passes para gols nesta temporada? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.